Olá, começa agora mais um Brasil em Pauta. Considerada uma das estruturas essenciais da Presidência da República, a Secretaria-Geral tem a função de auxiliar direta e indiretamente o presidente Jair Bolsonaro em questões jurídicas, bem como os ministérios que estão aqui no Palácio do Planalto e a Vice-Presidência. E quem está à frente deste trabalho é o Major da Reserva da Polícia Militar aqui do Distrito Federal e também advogado, Ministro Jorge Oliveira. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, é um prazer estar com o senhor aqui, Ministro. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação falar com o Brasil em Pauta. Ministro, o senhor convive com o presidente Jair Bolsonaro, com a família do presidente Jair Bolsonaro há mais de 20 anos, tem um trabalho longo com o presidente e desde o ano passado o senhor está aqui no governo do presidente Jair Bolsonaro. Como é que está sendo esse trabalho? Como é que está sendo essa mudança? O senhor é muito amigo dele, o senhor é um conselheiro do presidente e aqui trabalhando no governo do presidente. É uma experiência muito boa, muito gratificante. Acompanhei de fato a trajetória, parte da trajetória do presidente enquanto deputado federal, assim o deputado Eduardo Bolsonaro com quem trabalhei no gabinete também. É muito inovador tudo o que nós fazemos aqui, o governo vem com uma proposta diferente, o presidente Jair Bolsonaro desde a época de campanha tinha seus propósitos muito claros e então para a gente é um grande desafio. Eu no início do governo comecei como subchefe para assuntos jurídicos, ainda na Casa Civil. O ano passado houve uma mudança interna no governo e eu assumi a Secretaria Geral acumulando com a subchefia jurídica e o desafio é esse, é implementar as mudanças que o presidente quer para a população brasileira. Dizem que o senhor tem duas características que são características marcantes. O senhor é discreto e o senhor é um conciliador. Primeiro o senhor concorda com as características e essas características elas são colocadas em prática no trabalho do senhor aqui? Eu tomo como um elogio essas referências de fato na minha vida pessoal, assim como na minha vida profissional eu procuro agir dessa maneira. Penso que é importante nós ouvirmos todas as posições, as diferenças são importantes para que nós possamos crescer naquilo que nós estamos construindo e dentro do possível procuro sim conciliar e compor da melhor forma para que a gente possa ter as convergências em prol de sempre de um bem maior. O presidente Bolsonaro é uma pessoa que ouve muito, é uma pessoa facilmente assessorável, é bom trabalhar com ele porque ele dá o espaço para que a gente possa colocar, mas obviamente que ele tem a legitimidade e detém essa prerrogativa de tomar as decisões em nome das pessoas que o elegeram. E nesse sentido eu coloco de forma muito franca, muito respeitosa sempre as minhas posições, mas sempre considerando que a decisão final sendo dele, uma vez ele tomando as decisões, é essa decisão que a gente vai defender e fazer com que ela aconteça. Então de modo que é natural que dentro do governo, mesmo fora do governo, as pessoas tenham posições distintas ou tenham visões diferentes sobre determinadas ações e dando o possível que eu possa colaborar para que a gente possa juntar os pontos de convergência para um propósito maior, eu procuro fazer dessa forma. Ultrapassaram-se 600 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa transposição ali do programa de governo para colocar ele em prática, como é que está sendo na visão do senhor? Tem sido muito desafiador. O presidente quando assumiu o governo em 1º de janeiro de 2019, ele tinha claramente posições contrárias aos governos que o antecederam. E não é fácil. Nós procuramos, por óbvio, respeitar a Constituição. O presidente é um defensor da nossa Constituição. Só que as leis que existem no país, que foram construídas ao longo dos últimos anos, às vezes limitam muito o poder regulamentar do presidente. Então naquilo que o presidente governa por decreto, nós temos que respeitar as leis e a Constituição do país. Um tema muito sensível, por exemplo, é a questão das armas. É uma pauta que o presidente sempre deixou muito clara, mas tivemos dificuldade sim em construí-las. Estamos tentando superar alguns pontos justamente em face de nós termos um estatuto do desarmamento em vigor. Então regulamentar a facilidade de acesso do cidadão ao porte de armas se torna muito difícil. Esse é um desafio, por exemplo. Está no Congresso Nacional um projeto de lei que amplia a posse e o porte. Como é que está essa discussão ali com o Congresso Nacional? É, como eu falei, esse tema é um tema polêmico, ele suscita muita discussão e é importante que seja assim porque atinge a toda sociedade. No início do governo, o presidente editou um decreto facilitando o posse de arma que o cidadão pudesse ter na sua residência para a defesa do seu patrimônio, da sua família, da vida da sua família, a sua legítima defesa, exercer a sua legítima defesa. Esse tema já criou uma controvérsia tanto no parlamento quanto na sociedade como um todo. Na sequência, nós inovamos revogando a regulamentação anterior e definindo todas as questões. A porte, posse e a prática de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Esse decreto do presidente foi muito questionado, tanto pela sociedade quanto pelos seus representantes no parlamento de forma legítima, como pelo próprio sistema judiciário. As pessoas ingressaram na justiça contra esse tema. Nós ouvimos, acolhemos essas sugestões, essas manifestações e procuramos conversar com o parlamento e construir o caminho. Que caminho foi esse? Onde não tinha problema, que foi a questão da posse dos CACs, nós mantivemos os decretos editados pelo presidente e no que tinha a controvérsia maior, que era a porte de arma, para que as pessoas pudessem ter o direito de portar arma de fogo. Nós retiramos o decreto, voltando à regulamentação anterior e encaminhando um projeto de lei. Esse projeto de lei tem sido debatido de forma muito profunda, porque o parlamento hoje tem muitos profissionais egressos de instituições de segurança pública. É um debate que a sociedade se envolveu diretamente nele. De uma certa forma, o senhor também é egresso da Polícia Militar do Distrito Federal? Sim, eu sou oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Esse tema conheço desde a minha formação profissional, quanto da minha esfera pessoal também. É um tema importante que a discussão seja feita e que o Estado brasileiro consiga, parlamento, executivo e judiciário, dar à sociedade a melhor regulamentação para o assunto. Agora, essa questão de propor leis ao Congresso Nacional ou de receber leis do Congresso Nacional envolve todo o aparato jurídico da Secretaria-Geral para subsidiar o presidente na hora tanto de enviar os projetos para o Congresso Nacional, medidas provisórias, propostas de emenda constitucional, quanto recebê-las e muitas vezes ter de vetar trechos. Como é que é esse trabalho, ministro? O presidente teve 28 anos como deputado federal, dois anos como vereador. Então, ele tem um profundo respeito e conhece e compreende a função do poder legislativo. Nós sabemos que a função de legislar é do poder legislativo. O presidente até pode ter algumas iniciativas, como, por exemplo, medidas provisórias, mas a palavra final sempre será do Congresso. Então, nesse sentido, nós temos a construção de projetos de lei no âmbito do poder executivo encaminhados ao parlamento para que eles possam aperfeiçoar o tema, deliberar propostas de emenda à Constituição, como foi a reforma da Previdência, por exemplo. O executivo faz uma primeira proposta. O parlamento acolhe aquela matéria, debate, melhora no que pode fazer, depois promulga diretamente. E a questão dos vetos, tanto de matérias que são iniciadas no executivo, deliberadas, debatidas e definidas pelo Congresso, como redação final, ou matérias de iniciativa do próprio parlamento, elas vêm à consideração do presidente. O presidente pode, por força da Constituição, vetar por questões jurídicas ou por interesse público. Esse veto do presidente, a palavra final também é do parlamento, que ele vai avaliar se o veto prospera ou não. Nós somos os destinatários daquilo que o Congresso Nacional legisla para que nós possamos implementar políticas públicas. O trabalho da subchefia jurídica é, após debatido o mérito da proposta com todo o governo, preparar esse despacho do ato com o presidente. Então, nós levamos ao presidente as considerações que são feitas e o presidente assina, seja o decreto, seja o veto, seja a medida provisória e para que seja encaminhada a população. Voltando um pouquinho ao trabalho da Secretaria-Geral, quando o senhor assumiu, no ano passado, o senhor reproduziu uma diretriz do próprio presidente, que era a questão de tornar a administração pública, com o governo, mais transparente e próximo à população brasileira. O senhor considera que isso está sendo colocado em prática? Esse desafio está sendo alcançado? Sim. Nós tivemos grandes avanços. Nós replicamos sempre aqui a todos os nossos colaboradores aqui na presidência que o nosso serviço se destina às pessoas. As pessoas têm que perceber o nosso serviço da melhor maneira. De nada adianta aquilo que a gente faz aqui se não estiver sendo bem percebido pela população. Ela é o destinatário final. Então, aqui na Secretaria de Administração, apesar de nós cuidarmos de toda a estrutura física do palácio, das residências oficiais, de transporte, saúde, tecnologia, nós também temos uma Secretaria de Modernização do Estado, que fazemos um trabalho transversal com o Ministério da Economia e demais ministérios, visando a desburocratização. a digitalização também como um meio de desburocratização e facilitação de acesso das pessoas aos serviços públicos. Não só os serviços, como as informações. Então, nós trabalhamos muito com transparência ativa. Ou seja, todas as informações que as pessoas têm um interesse e possam ter acesso a elas, elas têm que estar disponíveis de maneira fácil. Fizemos um trabalho que foi muito exitoso no sentido de unificar portais. Nós tínhamos mais de 1.500 portais disponíveis às pessoas e tentamos unificar em um único portal e, a partir dele, as pessoas poderem direcionar seus serviços. Bem como a digitalização. Muitos processos que as pessoas têm que se dirigir fisicamente a agências, como, por exemplo, o INSS, as pessoas fisicamente têm que ir, pegar longas filhas, pegar ônibus e tal. Hoje, a gente já consegue, em mais de 90 serviços, por exemplo, que a pessoa faça tudo pelo computador, pela internet. Isso facilita muito, é mais ágil, diminui o tempo de espera. E a gente começou a inverter a lógica de atribuir ao cidadão a boa-fé. Aquilo que é direito do cidadão e que o Estado detém a informação, basta o cidadão declarar que nós temos que comprovar se ele tem o direito ou não. E não, ele tem que provar isso. Então, nós estamos tentando simplificar muito a relação das pessoas com o governo. O governo existe para servir a população e não o contrário. Para facilitar a vida das pessoas. Com certeza. E essa questão da digitalização, a ideia seria chegar em 2022 com todos os serviços do governo federal digitalizados? É todos os que forem possíveis. Óbvio que nós temos as perícias médicas, elas permanecerão presenciais, porque o médico tem que ter contato com o cidadão. Mas todo aquele serviço que for possível de ser digitalizado... São mais de 3 mil serviços. São mais de 3 mil serviços. Nós já avançamos bastante, estamos até acima das metas que estabelecemos mês a mês. Nós temos tido, pela facilidade que hoje a tecnologia nos permite, criar ferramentas, aplicativos, por telefone. As pessoas já têm tido... Mesmo as pessoas mais simples têm tido acesso à tecnologia. Então, nós também temos um trabalho integrado com o Ministério da Ciência e Tecnologia para permitir o acesso de mais pessoas à internet, por exemplo. Mas criar ferramentas que facilitem o acesso das pessoas à informação. Um exemplo que eu posso dar dentro da Secretaria-Geral, que nós temos aqui, é a subchefia jurídica e a imprensa nacional. Nós já temos aplicativos que disponibilizam o Diário Oficial da União, que hoje todo é eletrônico, não mais impresso em papel. E temos a subchefia jurídica que faz a compilação das normas, ou seja, a atualização das normas diante das suas sucessivas mudanças. Nós estamos unificando esses portais para que as pessoas possam ter acesso mais facilitado, para que a pessoa mais simples do nosso país, querendo saber da legislação que rege um interesse seu, ele poder consultar de maneira mais direta, mais simples, intuitiva, da melhor forma possível. A conversa está boa, ministro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí, daqui a pouco voltamos, entrevistando o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Ministro, voltando às atribuições da Secretaria-Geral. Aqui no Palácio do Planalto, ela presta assessoria jurídica aos ministérios que estão sediados aqui, ao presidente da República e à vice-presidência, é isso? Perfeito. A subchefia para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral, ela atende, em termos de assessoramento jurídico, ao presidente, ao vice-presidente e aos quatro ministérios que compõem o Palácio. São eles o Gabinete de Segurança Institucional, a Casa Civil, que faz a coordenação dos ministérios, a Secretaria de Governo, que faz a articulação com o Congresso, Estados e Municípios, Sociedade em geral e a própria Secretaria-Geral. Em relação aos outros ministérios, qual é a interface que a Secretaria-Geral estabelece com as outras pastas do primeiro escalão do governo? Cada ministério tem uma consultoria jurídica que auxilia os ministros a construírem as suas propostas. Essas propostas são coordenadas pela Casa Civil, os ministérios que têm uma pertinência temática com aquele assunto se manifestam. Quando vem a decisão final de elaborar determinado ato, essa parte do controle final de juridicidade, condicionalidade do ato, a técnica legislativa, a elaboração do ato, o preparo dele para despacho, é feito pela Secretaria-Geral por intermédio da subchefia para assuntos jurídicos. Então, vencido o debate de mérito, a parte jurídica, a palavra final do ato a ser despachado com o presidente, é feito pela nossa subchefia. O presidente toma conhecimento do ato e das possibilidades que ele pode entender em termos de poder decisório e adota uma das sugestões encaminhadas pela subchefia jurídica. O fato do senhor ser advogado, um operador do direito, facilita esse trabalho também? Esse trabalho se assemelha muito ao que é feito no parlamento. Ele basicamente constitui um processo legislativo. Então, a nossa subchefia para assuntos jurídicos, ela atua mais ou menos como a CCJ da Câmara e do Senado. Então, depois que as comissões de mérito debatem determinado assunto, ao final a CCJ dá uma posição da juridicidade e da condicionalidade dos atos. Assim também nós fazemos. Esse trabalho que basicamente é óbvio que envolve outras ações administrativas, contratos, licitações, mas o trabalho de elaboração de normas, decretos, medidas provisórias, projetos de lei, análise de sanção e vetos, é um trabalho similar ao da Comissão de Constituição e Justiça. Então, depois de vencido todo o mérito, a subchefia analisa juridicamente a viabilidade do ato e leva ao presidente as possibilidades que ele tem de decidir. Em relação agora um pouco à composição do Ministério do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro escalão da administração pública federal, o senhor acha que essa composição ainda pode comportar alguma mudança? Por exemplo, a criação do Ministério da Segurança Pública, desmembrando do Ministério da Justiça. Qual que é a visão do senhor em relação a essa questão, já que a segurança pública é uma questão importante para esse governo? As mudanças sempre são possíveis. O governo assumiu com o compromisso de reduzir o número de ministérios, assim o fez. Foi importante num primeiro momento. No decorrer das atividades, a sociedade vai respondendo de uma maneira que o presidente reavalia e como criou recentemente o Ministério das Comunicações, justamente para dar uma proximidade maior da sociedade com aquilo que o governo vem fazendo. Implementar as políticas não só da parte estrutural de telecomunicações, radiodifusão, mas também da Secretaria de Comunicação Social, para que ela tivesse mais alcance, implemento de ferramentas que dinamizem o uso de redes sociais. O governo fez essa adequação. O Ministério da Segurança Pública foi uma realidade no final do governo anterior. Foi exitosa sob a perspectiva dos profissionais de segurança pública. E aqui, falo em meu nome, particularmente por ser um profissional egresso da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, vi como positiva a criação, mas o governo entendeu no primeiro momento de reduzir e concentrar. Hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública concentram todas essas atribuições. Já foi levantada a possibilidade da recriação do Ministério. Eu, como profissional de segurança pública, defendo isso, mas hoje nós teríamos um problema de ordem orçamentária, porque são cargos que têm que ser criados. Nós temos uma lei que impede isso até o final do ano que vem. Não podemos criar mais cargos, nós teríamos que tirar cargos já existentes de alguns ministérios para criar esse novo ministério. Isso traria uma dificuldade operacional para várias das partes que nós temos. Então, é uma possibilidade. Então, as mudanças estão sempre sendo avaliadas e o presidente tem tido a tranquilidade de adotá-las da maneira mais tranquila possível. Aqui no nosso programa, no primeiro bloco, nós abordamos duas características do senhor, que seria a descrição e a conciliação. Como é que está essa conciliação do Poder Executivo com os outros poderes, com o Poder Judiciário, essa harmonia e equilíbrio entre os poderes no Brasil? Atualmente, o senhor considera que é uma coisa vigente? Está acontecendo isso? Sim, é uma realidade. Foi importante o estabelecimento de determinados limites, uma reflexão de todos os poderes. O presidente, ele efetivamente vem com uma nova proposta de governar, deixou isso muito claro desde sempre, desde a campanha e quando começou a governar, fez o que ele tinha prometido. Houve um processo natural de adaptação. O presidente manteve a posição dele em relação às propostas com as quais ele tinha se comprometido. E assim o parlamento também soube compreender, o Poder Judiciário também. Hoje o diálogo é republicano, é construtivo. Os poderes têm propósitos maiores que são aqueles com os quais nós nos alinhamos. As divergências são naturais, mas sobretudo, como falei também anteriormente, o presidente respeita a Constituição, a independência e a harmonia dos poderes é fundamental para a nossa democracia. Os poderes têm que ser fortes por igual. O Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, assim os demais órgãos, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. E com todos eles nós temos procurado um diálogo muito franco, muito aberto, de forma republicana, buscando o interesse maior da população. Agora eu queria trazer um tema aqui para a nossa conversa, que é um tema que considero de extrema relevância, que é a proposta de reforma administrativa que o Governo Federal apresentou ao Congresso Nacional neste mês de setembro. O senhor levou a proposta do Governo Federal lá para o Congresso Nacional. A ideia seria racionalizar, modernizar e entregar para a sociedade civil brasileira serviços públicos melhores? Uma das ideias? Algumas das ideias seriam essas? Eu vou começar falando desse tema que é tão importante, dando um exemplo. Até 30 de novembro de 2017, o Diário Oficial da União era rodado em papel, impresso. Era um jornal que era rodado e tinha toda uma logística de distribuição para todas as capitais e vários municípios. Nós tínhamos uma série de profissionais empregados nesse processo, gráficos. E era uma operação muito longa, que detinha uma complexidade muito grande. Quando esse processo de um dia para o outro passou a ser totalmente digital, nós tínhamos um passivo represado ali, que era não só o maquinário, mas o principal que a gente não pode abrir mão, que são as pessoas, os seres humanos. As pessoas não são peças, elas têm a sua importância, nós temos que valorizá-las, respeitá-las, tratá-las de forma digna, sobretudo porque nós só chegamos até aqui graças àqueles que nos antecederam. Então, com esse compromisso, nós procuramos construir uma proposta em que dê ao Estado brasileiro a possibilidade de se modernizar, de ter novas formas de contratação, de ter contratos ou ingressos em serviço público de maneira temporária para atender demandas sazonais. Isso é um mecanismo que nós temos muita dificuldade em exercê-los na legislação vigente. O que nós tivemos como parâmetro dado pelo presidente Jair Bolsonaro? Não alterar a condição dos atuais servidores. Por quê? São pessoas, homens e mulheres, que tomaram isso como decisão de vida, de servir ao público através do serviço público, desempenhar uma função pública, dedicam as suas vidas a isso e fizeram a partir de uma escolha que foi colocada. Então, o presidente falou, quem está dentro, a gente não vai mexer. E isso foi feito. Mas, colocamos para aqueles que vierem a ingressar daqui para frente, novas formas e regras claras para que eles possam ter, por exemplo, progressão funcional com base e mérito. Não só por decurso de tempo. É uma das propostas. Isso altera para quem já está? Mais uma vez, não. Não altera para quem está. As regras estão mantidas. Mas, para aqueles que vierem a ingressar a partir da promulgação da emenda, esses, sim, terão outras regras que podem avaliar. Quero servir no serviço público nessas condições ou não. Então, essa foi a proposta macro que nós fizemos ali. Nós temos um regime jurídico único do serviço público no Brasil e, pela proposta, cinco novos regimes vão existir, cinco novos tipos de ingressos. O senhor considera que a proposta, claro, ela pode receber contribuições, talvez em muitas partes, bem-vindas do Congresso Nacional. Essa nova proposta, é claro que surgiu de uma análise rigorosa do governo, mas ela pode desestimular o ingresso no serviço público futuramente ou o senhor acha que isso não vai ocorrer? Eu acredito que não. Tal qual aconteceu na reforma da Previdência, o governo formulou as bases da reforma, entregou o Congresso Nacional e eles melhoraram e muito a proposta. Então, foi uma construção onde deputados e senadores interagiram entre si, colocaram propostas melhores e o texto foi aquele que foi o possível dentro do quadro atual. O consenso naquele momento político. O consenso naquele momento. Nem tudo que a gente quer, a gente pode. Então, o Parlamento exerceu a sua função e entregou ao país a melhor reforma possível. A reforma administrativa, nós não temos uma pretensão diferente. Nós queremos a mesma coisa. Nós demos as primeiras bases para que o Congresso possa aperfeiçoar. E é importante que o Congresso aperfeiçoe. Na aprovação da reforma da Previdência no ano passado, o clamor da sociedade repercutiu no Congresso Nacional e permitiu que a reforma fosse aprovada. O senhor considera que, em relação à reforma administrativa, esse clamor da sociedade também está chegando ao Congresso Nacional? O que mostra que, realmente, a reforma é importante e está mobilizando a sociedade? Eu não tenho dúvida. A população compreendeu a importância da reforma da Previdência. Era uma reforma do Estado brasileiro. O Congresso se envolveu, Câmara e Senado deram as melhores contribuições. E eu não tenho dúvida que o mesmo ocorrerá com a reforma administrativa. A população compreende que ela precisa de um melhor serviço prestado. Nós precisamos, sim, valorizar os servidores, mas deixar que isso seja feito da melhor forma possível, dando outras possibilidades para que o Estado brasileiro possa prestar esse serviço sem onerar demais. A reforma administrativa buscou o que a população entendia em relação às travas da própria administração. Um Estado muito pesado, muito obeso, muito inchado, que, às vezes, não prestava um bom serviço e era muito caro para ela. Então, nós temos, sim, a expectativa de que essa reforma será aperfeiçoada pelo Congresso. A população irá compreender melhor o escopo da proposta à medida que ela vier a ser debatida pela mídia, pelos jornais, pela televisão. E nós temos a expectativa, sim, de aprovar um modelo melhor de ingresso das pessoas no serviço público para que elas possam prestar o melhor serviço. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Pauta, por todos esses esclarecimentos. Já deixo um convite para o senhor voltar numa próxima vez. A satisfação é poder bater um papo aqui com o Brasil em Pauta e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Eu conversei com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Se você quiser assistir esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o EBC Play. Muito obrigado pela companhia. O Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto